Hoje a aula é sobre a palavrinha do, palavrinha muito utilizada e vista em vídeos aí. Já vou avisando que a gramática é a gramática raiz, na veia, em nível avançado. Bora lá? Nós utilizamos a palavrinha do no início de uma frase quando nós temos duas ideias contrastantes, porém que são verdadeiras. Quê? Na gramática raiz, como eu ensino nos meus cursos, essa palavrinha você troca pelo apesar de, ou embora. Mas não o embora de embora, o embora de conjunção, no sentido de apesar de. Bora para os exemplos? Though Italy is a small country, its history is long and rich. Embora, apesar da Itália ser um país pequeno, a sua história é longa e rica. O though também pode ser encontrado em final de frases, porém o sentido vai mudar. Ele vai trocar, ele vai substituir palavrinhas como anyway, regardless e nonetheless. Mas teacher, o que é isso? Basicamente, você vai trocar por palavrinhas que dão a ideia de qualquer maneira, independentemente ou mesmo assim. Hey, yo! Would you like something to drink? No, man. I've just had some water. Thanks, though. Por último, você pode usar o though no lugar de but or however. I don't normally drink coffee, though I've had two cups today. Eu normalmente não bebo café, porém, mas eu já tomei duas xícaras hoje. Beleza, garotinho e garotinha? Espero que tenham curtido. Ó, vou deixar aqui para vocês um desafio. Coloca aqui um exemplo com a palavrinha though, da maneira que você achar melhor que você entendeu. E eu digo para você se você acertou. Fechou? Não deixe de me seguir aí para aulas como é isso e muito mais. A gente se vê no próximo vídeo. Fum!